E aí meu amigo, eu vou falar nesse vídeo o que aconteceu da gente ter perdido essas 50 codornos e também vou dizer pra você o que você não deve fazer pra não cair no mesmo erro que a gente cometeu aqui, viu? Pessoal, nesse espaço aqui, a gente colocou 14 codornos aqui, 14 nesse outro aqui, tudo japônica pra postura, ovos de consumo, esses que não precisam colocar o macho. Nesse espaço aqui é maior um pouco, a gente colocou 16 aqui e 16 nesse outro aqui, ó. Então, totalizando aqui, 60 codornos. Aqui ficou 16 com 16, 32 e embaixo ficaram 28, né? 14 com 14, 28. Então, totalizando 60 codornos. A gente deixou essa gaiola aqui, né? E tem ela no canal pra ovos de consumo. A gente mostrou como foi no canal, né? Eu vou deixar até na descrição a gente colocando as codornos aqui. Aí é o seguinte, a produção tava bacana, tava tudo certo, mas aí apareceu um rapaz querendo 50 codornos fêmeas e 2 machos pra gente enviar pra Piauí. Eu não costumo enviar codornos vivos, a não ser que o dono venha buscar aqui, né? O comprador e leve no seu carro próprio, porque ele vai ter todo o cuidado, vai saber como levar, né? O local de parar na sombra, da água, coisa e tal. E a gente enviando por terceiros assim, né? O pessoal que leva nessa lotação, em van, topico, né? Eles não vão ter o mesmo cuidado. Então, já aconteceu no passado, a gente tem que levar no desacerto. Enviamos aqui pra Praia e Santos, cidade vizinha, 75 quilômetros e não deu certo. Enviamos pra outra cidade, Praia e Alegre também, a gente mora em Juazeiro do Norte, não deu certo também. Tiveram muitas peças, né? A gente teve muita peça pelo caminho dessas cobertas. Então, a gente resolveu parar. Mas aí, eu tava precisando desse dinheiro pra completar uma conta aí. A produção tava bacana, como eu falei, né? E tudo. Mas aí, a necessidade falou mais alto. E aí, como semana passada a gente tinha enviado dois casais de Bob White e chegou tudo certo, aí eu resolvi arriscar. Fizemos os furos na caixa do papelão, colocamos as coronas dentro, né? Tudo certo. Só que, nas topico, o pessoal abre aquelas portas de trás e coloca as coronas ali embaixo do banco traseiro. Tem trepidação, tem o abafado, né? E é diferente da pessoa que vem buscar aqui. Acontece que, quando chegou lá em Picos, que era a cidade, 270 quilômetros daqui pra lá, 10 chegaram vivos, entendeu? Então, eu liguei pro rapaz, que eu ainda coloquei um brinde a mais. Que era os 50, eu coloquei 60. Coloquei 8 a mais. Deu um desconto pra ele, que aqui a gente vende de 7 a 8 reais nessa fase de postura. Mas aí, eu fiz pra ele por 5 reais a unidade. Então, deu 260 reais. Então, quando o cabra da Topico falou comigo, né? A situação lá que chegou, eu, de imediato, liguei pro rapaz e contei o que tinha acontecido. Aí, ele disse, tudo certo. Faça o valor do Picos pra mim, dessas... das 50, aliás, das 40 que paguei, e eu fico com as 10, entendeu? Então, eu fiz, tive que fazer, né? Devolvi o dinheiro do rapaz lá e o negócio, pra mim, foi o pior negócio que a gente fez desde quando a gente iniciou na criação de Colón. Porque, além do abalo financeiro, o abalo emocional, dessas Colón ter chegado dessa forma lá, entendeu? Nem ter chegado, aliás. Me passou um filme na cabeça, né? Porque eu dei um desconto ainda, deixei por 5 reais, de 7, deixei por 5 pra ajudar no envio. E ainda coloquei 8 codornos a mais. Mas, eu tive que fazer, né? A devolução pro rapaz. Aí, ele foi pegar as 10, né? Quando chegou lá, o Topico disse, não, cara, eu não vou nem cobrar o... Que ele morasse numa cidadezinha. O Topico não cobrou o envio, né? Daqui até lá. Então, no caso, só quem ficou com o negócio errado aí fui eu, né? E fiz um péssimo negócio. Então, é o seguinte. Mas serve pra uma dica pra você, né? Ó, nossa gaiola aqui ficou vazia. A vaziazinha da Sil. Ficou essas aqui que eu peguei de outra gaiola e coloquei aqui, ó. E, o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Se você vai trabalhar com codornos, não invente de enviar por terceiro. A gente já caiu nesse erro aí, ó. Três vezes. E caí dessa última agora porque, como eu falei, né? Enviando dois casais de Bob White, chegou tudo certinho lá. Aí, eu achei que ia estar no mesmo, né? Mas aí, então, se você vai vender codornos, né? Espero que ou você faça o negócio do cara vir buscar na sua casa ou você mesmo deixar lá. Porque eu já enviei até pra Bahia. Mas aí, o cara que comprou, né? Mandou o cunhado dele vir buscar aqui. Foi em carro próprio. Ele colocou no banco traseiro. Abriu as portas do carro. E chegou lá tudo bacana. O cara fez um vídeo pra mim e chegou tudo certo. Já veio um pessoal do João Pessoa também aqui na Paraíba. Vieram pegar. Tem até um vídeo no canal enviando codornos. Que o pessoal veio buscar aqui e tudo certo. Agora, pra você enviar por outras pessoas. Se você for enviar, você vai ficar sem suas codornos. E sem o dinheiro, né? O dinheiro nem vai chegar lá no seu mar. Vai chegar e vai sair de novo, como o nosso aqui. E as codornos, você vai ficar no negócio errado que a gente fez. E se você for comprar também, não vai ser bacana. Porque elas podem sofrer aí um estresse, chegar na sua casa com problema. Entendeu? Então, os dois negócios não são legais pra gente fazer. Com relação a aves vivas. Quando é ovos férteis, ainda tem correio que... Eu gosto de enviar na segunda-feira, pra não ficar parado lá o sábado e o domingo. Porque senão eles vão empilhar a caixa em cima de sua caixa de isopor. Também não é um bom negócio. Entendeu? Então, eu gosto de enviar os ovos daqui sempre na segunda-feira, pra gente pegar os dias úteis. Pra evitar essa questão aí, deles estarem colocando o galcão deles lá e colocando caixa por cima de caixa. Da mesma forma, se você for enviar, se for uma cidade próxima e você puder levar, leve. Se essa pessoa puder vir buscar aqui, beleza. Mas pra enviar por outras pessoas, porque quando chegar lá com problema, ele não vai falar com o carro que levou, não. O pensamento dele vem diretamente em você, que foi o cara que enviou. Entendeu? Então, fica a dica aí, pelo menos, né? Que Deus ajude. A gente ficou aqui nesse negócio errado, mas que Deus ajude você, que tá entrando no negócio agora, né? Pra que você não caia nesse mesmo negócio errado que a gente entrou aí. Eu acredito que foi o pior negócio que a gente fez desde quando a gente começou na criação do Codoro. A gente já, como eu tava falando, né? Pessoas que vieram buscar aqui pra Salvador, deu duzentos e... Aliás, setecentos e setenta quilômetros, se não me engano. Se não me engano, setecentos e setenta e oito, se não me engano. Pra Pix, daria duzentos e setenta. Mas não deu certo, né? Pra Salvador, deu certo que o cara veio buscar aqui. Pra Pix, foi através de terceiro, né? Por van, topique, como o povo chama por aí por fora, né? Van, aqui a gente chama de topique. Não dá certo por causa disso. Eles não vão ter aquele cuidado de estar parando na sombra e tal, dando água, entendeu? Dando ração. Eles vão emmalar ali e quer que chegue na casa da pessoa, entendeu? Além do mais, eles não têm a experiência de um criador. O criador é diferente, ele sabe da necessidade da água. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários aqui. Estamos aqui pra tentar ajudar de alguma forma, né? O meu contato eu sempre deixo aqui. É o mesmo contato também pra ovos férteis. Você fala diretamente comigo. E se ficou alguma dúvida, como eu falei, né? Pode deixar nos comentários aí. Eu sempre respondo a todo mundo. Tamo junto, fiquem com Deus, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!